daqui não foi aqui o que foi mais uma não quero o vídeo foi este eu fizemos o início e eu só comecei tipo nos 10 a mim só comecei eu não fui tão burro de eu podia ter logo começado nos 100 a gravar vídeo só comecei a partir dos 10 cheguei mal e agora tem que fazer o que com tem que ficar certo e agora tem que ter partilhar clipe e depois tem que carregar o youtube nem e já entraram em partida já é e aí eu depois já faço isso eu tô certo bora lá já tô gravado já tô gravado agora é hora que está fazendo o link assim imagina posar mais views mais light o que é que quer é que quer é uma time tipo sei lá o céu é uma gente já era tem e agora por isso mesmo então eu te escravou tentar mudar o meu nome para tipo alguma cena gipe supremo não sei tá saber é que eu te dará um o que podemos fazer imagina o sandra é que é seguro eu podia meter a gipe super e te a não é que é que ela deixa só aquela carinha e tem só aquela carinha e só o dia então podíamos meter podíamos meter isso que eu conheço é mas eu eu leite eu leite eu ei eu eu em em ele mas é matal vai morrer o sandro morreu mano para um bote e eu já sacudia toma aí sandra que tu precisas calma toma sandra tu precisas calma toma aí este toma sandra morreu olha entregou-se entregou-se não é que a cena é que eu te tipo a gravar e tu ali a mirar-lhe para o culo e o sandro também é tipo ali a gravar e a mirar-lhe para o culo foda caralho agora deixa-me ir a gravar esta também dá-lhe sacudo e deixa-me lançar a granada calma para arrebenta agora a ti não dá dano a ti não dá tá vai sandro e a caixa usou uma puta dos barris tá ligado tá ligado e ai caraca usou aquela merda oh mano tava o meu e o dois tava bem estragado z vai cá quem quer jogar futebol comigo ai vamos embora espera ai um pouco vamos embora dar sacudo calma deixe-me só dar sacudo já brincamos com ela um bocadinho vem cá vem cá vem cá vem cá vamos tentar levar aos amigos e fazer tia vamos embora um dois três três dois são três um um Né, nana! Oh! Oh! Tava com... Ai, caraca! Eu não vi a granada, juro! E ia arrebentar-me porque eu não vi a granada, não vou ajudar! Oh, que merda! Ah, mas já foste! Ah, espera aí, oh, mano! Deixei-me matar ele! Deixei-me matar ele só para me vingar! Oh, eu vou morrer, eu! Ai, oh, mano! Deixei-me tão ansurro! E fui lá, acentou oito vidas! E deixei-me muito ansurro! Morreu, hein? Preciso de vidas, preciso de vidas! Alguém tem vidas? Oh, mas eu vou dano-me para uma granada só porque eu pensava que ela estava à minha frente, a granada! Oh, o que é que mamu? Ela amou! Onde é que ele está? Onde é que ele está? Vou lhe mandar uma granada! Oh, foi sem querer que eu fiz isso! Mataram-me! Foi o André! Caraca, seis kills, zé! Já tenho seis kills! Ui, quero o outro! Tenho duas! Oh, Sandry, estás a tomar os atadores enquanto eu estou oito vidas, zé! Eu espero de tu! Não, não, eu vou piscar, eu vou piscar, eu vou piscar, está tranquilo! Eu vou piscar, eu vou piscar, está tranquilo! Ele está aqui em fogueira também! O que é que eu quero mais? Sim. Não, não, não! Não, não! Não, 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 não! Eu acho que escoe deoupar. Olha, tem tipo imagina. Olha onde encontrei. É Gonçalo. É Gonçalo. É Gonçalo. Vai te expulso Gonçalo. Vai te expulso Gonçalo. Vai te expulso Gonçalo. Tchau Gonçalo, gostei de te conhecer. Tchau. Não, não. Estou aqui. Eu avisei. Eu sempre cliquei no botão. Desculpa. Sem crer. Sem crer. Sem crer. E agora, quanto tempo eu posso discutir? Ai. Olha. Calou-se. Espera aí André. Espera aí. Está bom. Está bom. Ele foi expulso ou foi emocionado? Então Nink outra vez expulso. Não. Isso é sac. Agora é só eu. Eu é que saio. É sac. Não gosto de cá. Eu sou sacas. Já devia servir. Temos que ir para o safe. Temos que ir safe. Até a próxima vez. Fui. Obrigado. Caraca. Mas é por água. Porque este carro não quer água. Ei. O que é que foi para o cu? Não fui. Bora. Andem safe. Andem para o safe. Andem para o safe. Então Nink. Tu entra. Sai. Entra. Sai. Sai. Nem sequer te expulsei desta vez. Ei. Lama. Acho eu. É mesmo. Não. É. 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 Tem aquela. Nossa senhora mor à mulher. Agora morre. Eu vou morrer. Ai. Estão dizer. Depois ele okei. Opa. Eu tô tomando sol. Vou morrer. o que é o que é o que é na hora de ser melhor porque o que é que é que é realmente me piada da essa granada de grana é o que 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 estava a ser aquilo é que o modo do mundo está tipo a que é aquilo que o é só que é nada de bombas positivas todos é isso o 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